Bem, vou mostrar agora a rua Selvira, na Vila Irmã Doce. Vou mostrar essa rua aqui, você vai ficar besta com a situação. Olha aqui, vamos subir o morro, veja a situação dessa rua. Quer dizer, pra chamar um carro do SAMU, o cabra não vem. Chamar o carro da polícia também não vem. É complicado você morar na rua dessa, viu? Pode ver a situação da rua. A gente fica penalizado. Eu já tô cansado. Rapaz, morar numa rua dessa é um sacrifício, né? É muito difícil, Galega, é muito difícil. Olha aqui, olha. Pra passar um carro aqui, não passa. Volta aqui, tem três cadeirantes, olha essas pedras aqui. Os canos dela quebram. E ela bota cola, emenda cola e compra canos. É um absurdo aqui, os carros não passam mais. Ela mora aqui há quanto tempo? Desde o comércio da vila. Nunca botaram nada aqui. Do comércio da vila eu moro aqui. A senhora gosta de morar aqui? Eu gosto, Galega. A verdade tem sentido, não é não? Pois é. Só promessa, só promessa. E aqui que a senhora mora também aqui? Eu moro bem ali. Muito bem. Como é que é morar aqui à noite? Como é que fica isso aqui, quando chove? Ah, meu senhor, você nem sabe. Um carro um dia desce, quase vira, bem nesse buraco. Meu Deus do céu. Então bora subir o morro aqui, o negócio tá complicado. Bora subir. Vamos morar aqui é um sacrifício muito grande, né? É um sacrifício muito grande, Galega, porque nós temos na nossa rua, você pode bater toda a porta, todos são pessoas idosas. É de 60, 50, 70. Nós temos um cadeirante que mora ali naquela rua. Eu sou um exemplo, porque eu tenho uma bebezinha. Toda vez que eu venho subir nessa ladeira, o carrinho fica lá embaixo, eu subo com a bebezinha pra poder entrar em casa. Aí deixa o carrinho lá embaixo. Aí deixa o carrinho ali, ó, naquele buraco ali pra poder subir. Então é um absurdo. Então a gente, assim, a gente paga nossas coisas em dia, nossos impostos, talão de luz, tudo direitinho. Então a gente só quer o que a gente merece, né? Ok. O que a gente precisa. Ok. Aí, portanto, é a manifestação do povo, rapaz, que sofre bastante aqui nessa rua. Deixa eu ver ali, se eu vejo um cadeirante ali, vou mostrar aqui. E cadeirante sofre demais aqui, porque a rua é ruim. Tem uma parte boa, mas a maioria da rua não presta. Então as pessoas ficam impossibilitadas, que tem cadeira de roda até pra dar um passeio. Ficam trancadas em casa, porque não tem a mínima condição. Olha, essa senhora aqui tem 97 anos. É uma idade avançadíssima e a gente sofre, rapaz, com esse tipo de coisa. Pessoas idosas, que mereciam mais um pouco de respeito, estão jogadas aqui ao léu. Bem, então isso aí é o nosso trabalho aqui da Vila Irmã Dulce, mostrando essa situação caótica. A gente espera que a coisa mude depois dessa nossa visita. E aí E aí E aí